Música Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Ismael dos Santos que busca dar mais transparência para as aquisições de produtos e serviços feitas pela administração pública estadual. Conforme a proposta, as notas fiscais eletrônicas emitidas para órgãos e entidades do poder público deverão ser disponibilizadas para acesso da população através dos portais da transparência. Elas deverão ser publicadas contendo informações como destinatário, data da emissão da nota fiscal e valor dos itens adquiridos. O deputado Ismael dos Santos reforçou a importância do projeto, que ainda precisa ser sancionado pelo governo do Estado antes de ser transformado em lei. A perspectiva da administração pública, o próprio STF tem colocado isso como ênfase de que há uma palavrinha chave, não é mágica, mas é chave, é a transparência. E é isso que a gente busca exatamente através desse projeto de lei para que o acesso às notas fiscais eletrônicas aconteça nesse ambiente eletrônico com absoluta transparência. E a justificativa do projeto, ela vem exatamente para que o cidadão catarinense possa não só fiscalizar preço, comparar produtos, mas também evitar possíveis desvios. Então essa é a intenção do projeto em síntese, dando segurança para o cidadão catarinense no seu papel também de fiscalizar o governo estadual.